Vamos ver se consigo arrumar uma arvorezinha que a enxurrada está querendo levar e eu arrumo ela e a enxurrada ela é, eu arrumo a enxurrada ela é, vamos lá de novo, vamos ver se eu consigo arrumar ela O ônibus da cidade Então, está com a Ilavela, né? Aliás, esse ano passou muito rápido, meu Deus, começou ontem e já está acabando A plantação está clara aqui, olha os sabiasinhos aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?